Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Foi bom de lutar com o garoto que eu lutei. É um excelente menino, está sendo um excelente atleta. Já tem 4 ou 5 meses que ele está aí com a gente. E nesse tempo ele já fez essas 3 competições, participou dessas 3 competições e foi campeão. O campeão do campeão, Pedro Marcoso! Fiz até amizade com ele, e também foi muito bom lutar com ele. Direto, high kick, perna de trás, isso, high kick, direto, low kick. Está sendo um destaque, um dos destaques aqui dentro do nosso projeto, desse esporte. Eu vejo o esporte na vida dessa criança como um método para sair um pouco dessa vida que vivemos aqui, que temos dentro da nossa comunidade. Porque eles aqui com a gente nas nossas aulas, a gente tira ele um pouco da rua, tira ele um pouco de ficar dentro da comunidade, circulando para um lado e outro, sem ter o que fazer. Eu tenho medo de andar por aqui, por a grota, e também como dá tiro, eu já vou para casa, aí tomo banho e fico vendo novela. Graças a Deus, já resgatamos vidas aqui nesse esporte, nesse nosso projeto, através do esporte kickboxing. Ganhei, porque o mestre me ensinou tudo o que eu tinha a fazer, os golpes, e para conseguir ganhar essa medalha. E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti